O vice-presidente do Mecanismo de Coordenação do País promete eliminar até 2025 as doenças contagiosas em Timor-Leste. O compromisso foi apresentado pelo vice-presidente do Country Coordination Mechanics, Felipe da Costa, na sequência da reunião junto dos chefes do Centro de Saúde em Eileu. Felipe da Costa garantiu que as doenças contagiosas, tais como malária, tuberculose e VIH, serão erradicadas nos próximos cinco anos. Destacou para isso as medidas que têm vindo a implementar nos últimos anos, apontando ainda a necessidade de melhoria de atendimento. O diretor-geral do Ministério da Saúde em exercício, Nilton da Silva, afirmou que os centros e postos de saúde confirmaram entre janeiro e setembro dos óbitos por tuberculose. O governo não resistiu este ano às vítimas mortais de malária e VIH e GACIDA. Já o chefe do Centro de Saúde em Eileu confirmou o registro de alguns casos de tuberculose e VIH e GACIDA no respectivo município. A Comissão Nacional de Combate ao VIH e GACIDA relatou no mês de setembro que o país resiste até o momento 1.374 casos de VIH e GACIDA, sendo que 656 serapositivos estão em tratamento, 563 desistiram dos cuidados médicos e 155 morreram. Ezequiel Freitas, Lucas Monteiro, RTL